Oi pessoal, eu sou a Drica do canal Drica na Cozinha. Sejam muito bem-vindos. Eu não sigo muito o padrão dos youtubers. O meu canal é bem autoral. Eu cozinho o que eu acredito, o que eu sinto no momento. E sempre foi assim por aqui. Durante um ano e meio a gente gravou aqui nesse estúdio, em Ituiotaba, Minas Gerais. E a gente contou com o apoio de muita gente. Foi tudo na base de doação e compartilhamento. A começar por nossas panelas, nossos bols, nossos utensílios de cozinha, todos vieram da minha tia avó, Tia Odílvia, que amava cozinhar, mas que ficou dodói de cama. Então ela doou tudo pra gente. Além disso, tiveram os produtores locais, fazendeiros, amigos, colegas que produziam qualquer coisa por aqui. Traziam pra gente, como forma de doação, pra gente continuar produzindo. E também minha mãe, que acolheu a gente incondicionalmente durante um ano e meio na casa dela. A todos esses anjos que fizeram parte, que colocaram um dedinho no Drica na Cozinha, o meu muito obrigada por ter feito esse projeto acontecer até aqui. E chegou a hora da gente desmontar esse estúdio e partir pela estrada. Vamos desvendar novos sabores por aí. Drica, como é que vai ser isso? Gente, eu ainda não sei. Eu só sei que, enquanto isso, vocês não vão ficar sem o conteúdo. Eu vou continuar postando aqui no YouTube e nas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, videozinhos de 30 segundos e 1 minuto, em que a mensagem da receita vai ser passada. Sem receita vocês não ficam, combinado? E, gente, se você ainda não tá inscrito no canal, como assim? Clica aqui embaixo agora, se inscreve, porque vem muita novidade por aí. E eu quero você bem pertinho. Beijo e até a próxima!